Fortalece minhas mãos pra lutar Eu quero ser um vencedor Fortalece minhas mãos pra lutar Quero cumprir tua palavra com poder Embora dois bilhões estão contra mim Nem estarei confiando Se Deus é nome, então quem será contra mim? Pois há mais conosco do que com ele Fortalece minhas mãos pra lutar Eu quero ser um vencedor Fortalece minhas mãos pra lutar Quero cumprir tua palavra com poder Há muita terra para conseguir Muitas promessas a se cumprir Não deixe as circunstâncias te desanimar Devemos cumprir tua vontade Fortalece minhas mãos pra lutar Eu quero ser um vencedor Fortalece minhas mãos pra lutar Quero cumprir tua palavra com poder Fortalece minhas mãos pra lutar Fortalece meninas Fortalece minhas mãos pra lutar Devemos cumprir teu final Eu quero ser um vencedor Eu quero ser um vencedor Eu quero cumprir o mal e o bom poder Os muros serão construídos em tempos difíceis Um tempo de escala é descedor Nós estamos determinados A casa de Deus que iremos levantar Ó Celeste, Jerusalém Fortalece minhas mãos pra lutar Eu quero ser um vencedor Fortalece minhas mãos pra lutar Eu quero cumprir o mal e o bom poder Fortalece minhas mãos pra lutar Fortalece minhas mãos pra lutar Eu quero ser um vencedor Fortalece minhas mãos pra lutar Eu quero cumprir o mal e o bom poder Fortalece minhas mãos pra lutar 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 Fortalece minhas mãos pra lutar